E estamos de volta com o nosso programa da comunidade e presta atenção nessa conversa que eu quero ter com você. Nós já estamos em outubro, já daqui a pouco chega Natal e aquela comilão se você não pode chegar às festas de fim de ano. Cordinho, nananina não. Você já ouviu falar da cirurgia de redução do estômago? Essa cirurgia diminui seu estômago ou coloca um balão gástrico, um balão bariátrico dentro dele. Uma bolsa que toma espaço do seu estômago e diminui o espaço para a comida. Que tal conhecer um programa natural que ajuda você a emagrecer sem os riscos da cirurgia? O Baricaps é um composto natural que se expande dentro do seu estômago e tira a sua fome. Deixa eu mostrar para você. Dentro das cápsulas de Baricaps, você acompanha aqui, está vendo? Tem esse complexo de fibras. E aí esse complexo de fibras em contato com os dois copos de água que você vai tomar, se expande, absorve a água e fica assim. Uma geleia dentro do seu estômago. Essa geleia ocupa o espaço do seu estômago e não deixa que tenha espaço disponível lá, muito grande, para a comida. E tem mais. Esse complexo de fibras é absorvido naturalmente pelo seu organismo e expelido naturalmente. Sabe o que é melhor? Melhora o trânsito intestinal e absorve a gordura. Assim fica fácil emagrecer, né não? Bastam só duas cápsulas de 30 minutos antes de cada refeição com dois copos de água. E você, de forma natural, pode ter a mesma sensação de saciedade, emagrecendo dia após dia. Ligue para o número que está aí na sua tela, o 0800 580 0282 e confira a super promoção de hoje. Você adquire agora o seu Kit Baricaps e você pode emagrecer até 12 quilos em 3 meses. São só 3 meses. Ligue e confira a super promoção válida para compras no cartão de crédito. Você leva as cápsulas que vão tirar a sua fome, o chá queimador de calorias energizante para o seu dia e o chá relaxante para uma melhor noite de sono. E tem mais. Um prato dosador e um livreto de acompanhamento. E ligando agora, você pode adquirir o seu Baricaps a partir de R$ 49,90 mensais. Para as primeiras 20 pessoas, a Nutra Top vai fazer um preço especial para o pagamento no cartão de crédito. Corra! Kit Baricaps 0800 580 0282. Você pode pagar no cartão de crédito. Aproveita! Faz bem viver bem! E aí, aproveita! Olha só, deixa eu trazer um super recado para você de geração de emprego e renda. Um grupo com mais de 20 lojas de calçados e 30 anos de história no mercado do Amazonas inaugurou mais um espaço que gerou cerca de 20 empregos e renda. 20 pessoas entre 50 que fazem parte da empresa. Ou seja, muita gente arrumou emprego e olha, às vésperas aí de Natal vai todo mundo conseguir passar o Natal bem legal com a família. 11 horas e 44 minutos. Roda pra mim! Muita gente esperando e todos estavam ansiosos para ver as novidades desta loja. Num shopping da Zona Oeste de Manaus, abriu uma loja do ramo de calçados e com ela a geração de emprego e renda para o Amazonense. Os contratados estavam assim, conversando com os clientes para entender todos os estilos e, claro, dar dicas também. A gente contratou cerca de 20 novos vendedores, todos eles são de áreas aqui perto, de bairros perto. Então, assim, a gente vê a satisfação deles e também eles geram satisfação para a gente. No primeiro dia de trabalho, o Rafael comemora o emprego e o aniversário. Vou fazer o melhor trabalho que eu puder e sempre atender bem as pessoas aqui e receber com o maior carinho. Esta princesinha tem 8 anos e já tem que tomar decisões difíceis. Tô adorando! O que você achou da loja? Muito legal! Tomando aqui! Lotado, hein? Lotado! Você viu lá? Olha só um sucesso essa loja, viu? Você tá vendo aí? Lotado! Ainda bem! 11 horas e 45 minutos. Hoje tem na minha casa agora. Hoje é segunda-feira. Você sabe que tem na minha casa agora. E o Emerson Santos foi lá para o Nova Floresta. Vem comigo! Vamos lá ver o que ele aprontou por lá. Emerson! Tudo bem? Eu estou aqui na rua Travessa da Mina, aqui no bairro Nova Floresta, porque hoje tem um quadro na minha casa agora, com muitos prêmios da nossa TV em tempo. E os vizinhos estão aí. E são telespectadores do programa da comunidade. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Qual o seu nome? Maria de Fátima. Dona Maria de Fátima. A senhora mora quanto tempo aqui no bairro? Há 13 anos. Há 13 anos. O que falta é só isso aqui. O asfalto na rua, né? O asfalto. Olha só, gente. Dá uma olhadinha aqui, ó. Como é que está essa rua aqui, ó. Olha aí, ó. Olha a parte ali de cima, ali, Chicão. Mostra aí, ó. Olha só, Márcia, como é que está essa... Aliás, não é nem rua aqui, né? Não dá nem para andar aqui direito, né? Seu marido que capinou isso aí, né? É, olha aí. Pelo amor de Deus. Vamos dar uma olhada, né? Vamos olhar com carinho, né? Em relação a essa rua aqui. Eu vou entrando aqui. Olha essa menina. Olha que olhos lindos. Olha esses olhos, Chicão e Márcia. Qual o nome dela? Cabela. Quem é ela? É a sua... Suja dela. Ah, é filha. Ah, também tem olhos claros também. Olha esses olhos aí, ó. Não é lente não, né, mana? Não. Não, né? Qual é o seu nome? Augusta. Dona Augusta. Tudo bem com a senhora? Tudo. Você não mora há quanto tempo aqui? 21 anos. 21 anos. Casada, solteira? Eu, divorciada. Quantos filhos? Eu tenho 8. 8 filhos. E aqui, qual é o seu nome? Raquel. Raquel. Raquel, você mora aqui também, né? Moro aqui com a avó. Sua mãe é? Minha avó. Ah, sua avó. E essa aqui, qual é o teu nome? Oi, Socorro. Estou na Socorro. Há quanto tempo você mora aqui no bairro? Eu moro de 10 anos. Minha amiga, valendo esse prêmio aqui da nossa TV em tempo. Eu quero saber o seguinte. Tem celular aí? Tem, né? Então chega aqui. Chega mais. Chega mais aqui. Eu quero saber o seguinte. Qual é a rede social, o Instagram oficial da nossa TV em tempo? Em tempo oficial. Tem certeza? É. Cadê? Deixa eu ver aqui. Mostra aqui, Chicão. Olha só. Aqui o celular aqui da nossa telespectadora. Dá pra ver aí, ó. Em tempo oficial. Aí ela já tá seguindo aí o Instagram aqui. Né? Tem as postagens aqui. Enfim, tá aí, ó. É. Tá aqui, ó. Mostra aí, ó. Olha aqui, ó. Instagram oficial da nossa TV em tempo. E você que não segue o Instagram oficial da TV em tempo, tá aí, ó. oportunidade de você seguir, tá bom? Obrigado, tá bom, minha amiga? Obrigado mesmo. Ganhou! Palma, gente! Ganhou aqui o prêmio da nossa TV em tempo. Obrigado pela audiência. E continue assistindo, tá bom? Minha amiga, um abraço, tá? Tudo de bom pra senhora. Tá bom? E vamos torcer aí pra esse asfalto chegar, não é isso, gente? Vamos lá, né? Pra ninguém cair mais, né? Amém. Tá certo. Agora vem cá comigo que tem mais prêmios da nossa TV em tempo. Deixa eu chegar aqui. Eu vou ver se eu não vou cair aqui também, né, gente? Deixa eu ver aqui. Posso entrar aqui nessa casa? Tudo bem? Tudo bem? Tem felicidade nessa casa? Tem alegria? Tem amor? Tem café? Tem mesmo! Qual é o teu nome? Elma. Hã? Elma. Dona Elma. Qual o seu nome? Maria da Conceição. Maria da Conceição. Máquina de costura. Estão costurando o quê, gente? Qual o seu nome? Raio. Hã? Raio. O que vocês estão costurando? Costurando a roupa da igreja. Ah, a roupa da igreja. E quem é a menina ali? Qual é o nome dela? Sara! Deixa eu entrar aqui nessa casa aqui, ó. Tem uns bebelões aqui, tem uns retratos aqui. É a sala da nossa telespectadora. Tem um tecido amarelo. A roupa é amarela? Isso! Ah, tá certo. Vem cá, mulher, vem cá. Ah, aqui tem uma vista. Olha essa vista aqui, Chicão. E telespectador, uma vista bacana, viu? Olha, tem casa ali. Ali é sítio, é, mana? Ei, é sítio, é? Sítio, ali é sítio. Tem, tem um garapé lá embaixo. Dá pra tomar? Dá sim, tem uma pica ótima, bem geladinha. É mesmo, é? Olha, eu já quero morar aqui, viu? E olha só, gente, essa vista aqui. Tem os curumins, curumins! Olha os curumins ali, ó. Curumins só no pão de queijo, né? Tá certo. Agora vamos aqui, vamos o que interessa. Nós temos aqui na geladeira, nós temos osso, nós temos polpas pra fazer aquele suco maravilhoso. Hã? Gene Papo. É mesmo, é? Vocês vendem dinhinho aqui? Não. O que que é? Hã? Do sítio dela. Você que vê esse dinhinho? Do tio, não. Não, né? Tá certo. E aqui, vamos abrir essa geladeira aqui, nós temos aí um chá, né? Chá de que é isso aqui? Caroço de abacate, panemia. Como é que é? Caroço de abacate, panemia. Então pronto, tá certo, tá certo. Vamos tomar, gente. E aqui nós temos a sardinha, vai ser o que ela hoje? Frita. Frita. Tem farinha? Tem meia. Tem pimenta? Com certeza. Então pronto, acho que eu vou ficar por aqui pra comer essa sardinha, viu? Vamos. Amiga, é o seguinte, há quanto tempo você mora aqui no bar? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Casada, solteira? Solteira. Quantos filhos? Três. Três filhos. O seguinte, valendo um prêmio da nossa TV em tempo, nós temos um Instagram, que é o Instagram oficial da nossa TV e eu quero saber no seu celular, no seu Instagram, se a senhora... Ah, tô vendo aqui. Qual é o nome do nosso Instagram? Em tempo oficial. Tem certeza? Com certeza. Deixa eu ver aqui no seu celular se a senhora segue mesmo em tempo oficial. Cadê? Deixa eu ver aqui. Olha aqui, gente. Olha aqui. Tá, 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 tá carregando aqui, né? Olha só. Olha que bacana. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Em tempo oficial. É, esse aqui é o Instagram oficial da nossa TV. Você que não segue. Você que não segue, tá na hora, né? Pode clicar aí em seguir pra você ficar por dentro de tudo que acontece no grupo e também no jornal e na TV em tempo. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado pela audiência, viu? Obrigado vocês por comparecer aqui e de preferência a nossa rua, tá? Já caiu na rua aí? Com certeza. Entendeu? Tem uma filha especial. A vizinha da frente também tem um menino especial. Por favor, gente. Precisa de asfalto. Precisa de asfalto aqui na rua. É uma tristeza aqui na nossa rua, tá? Tá certo. E ela segue. Ela ganhou! Olha, quando fizer o assado, me chama, tá? Com certeza. Assado de panela. Hum, eu venho mesmo. E tá aqui ele. Olha ele. Alô, golfinho. Alô, pessoal de tempo. Estamos aqui. Seu maldício. Agora vem comigo rapidinho aqui. Pois é, queremos agradecer a sua audiência, a sua participação no quadro Na Minha Casa. Agora eu vou encerrar daqui, porque eu volto ainda esta semana com muitos prêmios da nossa TV em Tempo. E as meninas estão aí, na costura, né? Eu vou ficando por aqui no quadro Na Minha Casa. Agora volto contigo nos estúdios. Márcia! Obrigada, Emerson. Um grande beijo pra todo mundo do Nova Floresta. Aproveita, se liga aqui que eu tenho uma dica pra dar pra você. Vem cá comigo, vem. Vamos lá emagrecer, porque não tem nada a ver se fechar o ano de 2018 gordinho ainda. Você já ouviu falar da cirurgia de redução do estômago? Esta cirurgia diminui seu estômago ou coloca um balão bariátrico, um balão gástrico dentro dele. Uma bolsa que tome espaço no seu estômago e diminui o espaço para comida. Que tal conhecer um programa natural que ajuda você a emagrecer sem os riscos da cirurgia? O baricaps é um composto natural que se expande dentro do seu estômago e tira a sua fome. Olha só como é que ele é. É um composto natural de fibras. Você dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo? E aí, esse composto natural de fibras, em contato com a água, se expande dentro do seu estômago e fica assim, ó. Vou mostrar pra você. Tá vendo? Vira uma geleia. Fica uma espécie de gelatina dentro do seu estômago, ocupando o espaço que você encheria com comida. Não vai mais encher com comida. Esse composto natural de fibras, em contato com a água, vai ser expelido normalmente pelo seu organismo, vai melhorar o trânsito intestinal e ainda absorve a gordura. Olha só, assim fica muito fácil emagrecer, né não? Bastam só duas cápsulas, 30 minutos antes de cada refeição, com dois copos de água. E você, de forma natural, pode ter a mesma sensação de saciedade, emagrecendo dia após dia. Ligue para o número que está aí na sua tela, o 0800-580-0282 e confira a super promoção de hoje. Você adquire agora o seu Kit Body Caps e você pode emagrecer até 12 quilos em 3 meses. Ligue e confira a super promoção válida para compras no cartão de crédito. Você leva as cápsulas que vão tirar a sua fome, o chá queimador de calorias energizante para o seu dia e o chá relaxante para uma melhor noite de sono. E tem mais, um prato dosador que vai te ensinar a comer com muito mais saúde e um livreto de acompanhamento. E ligando agora, você pode adquirir o Body Caps a partir de R$ 49,90 mensais. Para as primeiras 20 pessoas, a Nutratop vai fazer um preço especial para pagamento no cartão de crédito. Corra! Kit Body Caps 0800-580-0282. E você pode pagar no cartão de crédito. Faz bem viver bem! 11 horas e 54 minutos, aproveita que você vai comprar o seu Body Caps e dá uma olhada aqui. Põe a foto para mim. Você está vendo aí, o pessoal hoje em dia, além de cometer crime, registra minutos antes de cometer o crime. Esses aí que você está vendo são os três que morreram envolvidos no assalto à casa lotérica. Estavam se preparando para cometer o crime. Um deles, inclusive, o que rendeu a moça, que está de camisa amarela, se disfarçava de vendedor de DVD. E o condutor do veículo, que provavelmente está sendo procurado, está sendo procurado pela polícia, está ali segurando a chave e dizendo, esse aqui que é meu instrumento, eu vou ajudar sim. Vou dirigir o carro para os três roubarem. Segundo as informações que a gente obtém agora, está aí os três minutos antes de cometer os crimes. Essa foto foi tirada da rede social dos criminosos que acabaram morrendo depois do assalto frustrado. A casa lotérica compra a população, pior para um ladrão. É assim que tem que ser. E esse que você está vendo aqui, que fez a selfie, que está segurando a chave, a polícia está procurando, porque supostamente ele é que estava conduzindo o veículo, ele é que estava conduzindo o carro, dirigindo o carro que levava os três assaltantes. Acabou, a casa caiu. Vamos lá, ele caiu. A casa caiu para ti, mano. 11 horas e 56 minutos, olha, na madrugada de domingo, um jovem que estava trabalhando como chapeiro, num lanche no bairro da Glória, do lado da casa lotérica, onde teve os tiros, o tiroteio, foi alvejado com cerca de sete tiros. Segundo populares que estavam no local, a autoria e os motivos ainda são desconhecidos. Você acompanha as imagens aí do momento desse tiroteio, também na Glória, do lado da casa lotérica, gente. A casa lotérica foi assaltada na sexta-feira. Foi sexta-feira, não foi assaltar a casa lotérica? Foi sexta ou sábado? Confirma para mim, foi no fim de semana, o assalto da casa lotérica. E ontem, na madrugada de ontem, e na madrugada de ontem, você está vendo aí as imagens, nessa madrugada você está vendo as imagens. A casa lotérica foi na sexta-feira. E você está vendo aí as imagens do lado, no sábado à noite, do lanche, onde o chapeiro acabou alvejado com sete tiros. Volta para mim. A pergunta que não quer calar que você está fazendo. Morreu o chapeiro? Não, não morreu o chapeiro. O chapeiro está internado, recebendo atendimento médico, e a gente espera que ele não morra. Porque daí ele vai poder esclarecer para a polícia os motivos desse tiroteio. Por que eles entraram? Os bandidos entraram, entraram lá na lanchonete para assaltar, para matar o chapeiro. 11h57. O que é? O que está atrás aí? Atenção! Um condenado que estava no regime semiaberto foi executado com mais de dez tiros. Foi na noite de sábado, no Tancredo Neves. Quem acompanhou tudo e traz as informações é o Márcio Azevedo. E teve uma outra morte também no Armando Mendes. Márcio traz tudo para a gente no PT. Roda para mim. Segundo a polícia, Jefferson Soares, de 30 anos, era usuário de drogas. Ele foi morto na mini Vila Olímpica do bairro Armando Mendes, na Zona Leste, na madrugada de sábado. Nenhum dos agressores foi preso. Também na Zona Leste, mas no bairro Tancredo Neves, o presidiário do regime semiaberto foi executado na frente da família durante o aniversário da filha de um ano. Essa é a última foto dele antes da ação dos criminosos. O crime aconteceu por volta das sete da noite de sábado, aqui na rua José Francisco, na Zona Leste de Manaus. O detalhe, havia uma festa de aniversário acontecendo e o veículo cena parou bem onde eu estou. Segundo testemunhas, os homens desceram armados, encapuzados, caminharam friamente e se dirigiram a esse bar. Aqui na hora, uma festa de aniversário estava acontecendo de uma criança de apenas um ano de idade, filha do Paulo Rodolfo Pimentel Moreira, que estava em liberdade, mas com tornozeleira eletrônica. Ele cumpria pena no regime semiaberto e quando os homens o avistaram, começaram a atirar. Segundo a polícia, foram mais de dez tiros. Na hora, houve uma correria generalizada aqui no local. Paulo caiu sem vida. Na hora do tiroteio, outras duas pessoas acabaram sendo baleadas também. Foram levadas ao hospital, mas segundo o proprietário do local, não corre risco de vida. A desta segunda-feira, a Polícia Civil ainda não tinha informações sobre os criminosos. Infelizmente. 11 horas e 59 minutos. Traz a foto pra mim do aniversariante. Dá tempo direito, rapidinho? Vamos lá, traz a foto! Traz a foto pra mim do aniversariante. Aí, o Wendel! Esse guerreiro que mora em Rio Preto da Eve, vem todo dia pra cá pra poder cumprir o plantão! O pai da Lara, da nossa querida Larinha. Lara Emanuele. Não é qualquer Lara, não. É Lara Emanuele. Parabéns! Beijo pra vocês! Fique por lá no político! É Deus! Mua! Mua! Mua!